Deputado Rafael Mota fala sobre posicionamento em relação às medidas anunciadas pelo governo federal. Infelizmente nós vivemos uma crise financeira, a gente sabe disso, uma crise econômica no país, uma crise política também, vale salientar, realmente a popularidade baixa da Presidente da República, mas a gente espera que isso não possa atrapalhar o cotidiano do brasileiro, que já está atrapalhando o dólar em alta, rebaixamento da nota do país, anúncios agora indigestos, como por exemplo a criação da CPMF, ao qual o nosso mandato já se posicionou contrário, nós não podemos mais em um país que tem uma carga tributária altíssima, onde nós somos o recordista de pagamento em tributos, infelizmente nós não temos esses tributos revertidos em benefício para o brasileiro, falar em CPMF nesse momento, não é um momento de pensar em imposto, no momento que eu julgo que o governo federal deve primeiro cortar na carne, de reduzir ministérios, reduzir o custo da máquina pública e cortar na carne, começar a dar o exemplo dentro de casa para poder realmente pedir para que as demais instituições possam fazer os seus cortes. Legenda Adriana Zanotto